Tá aberto? Tá aberto Eu só abri a porta então Como é que é a porta lá? Qual é a boa? Qual é a boa? Where's the fucking money? Where's the fucking money? Get out, get out Calma aí, calma aí, calma aí Ajuda-me Marca, eu tenho que ter esse postulado com essa câmera, mano Daquele lado, a gente fica lá Ele deve tá se tremendo tudo Ele deve tá se tremendo tudo, mano Os caras estão lendo ali ali Não, não, não Chega lá Chega lá, chega lá gravando Chega lá gravando Chega lá gravando Abre Abre Chega lá gravando Chega lá gravando Chega lá Open the fucking car, get out, get out, get out É possível É possível Tá escondendo Aqui, ó Por que é que ele não tá? Tá o cúco tremendo, tio Ele tava aqui atrás dormindo, ó Tá escondendo Dorme aí, pô Dorme aí Caralho Bota a mão, Marco Um batimento Você tá maluco, viado Coração vai sair do peito, viado Ó os moleque, ele ia tirar uma foto contigo Não, 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 não Não, não, não Eu peguei o braço dele e eu puxei, get out, get out Ai, caralho Foi mal Quando abriu a porta, ele endoidou Não, 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 não Eu peguei o braço dele e eu puxei, get out, get out E aí A bagada é sempre sério Ele falou assim Tá rindo? Ele tava desesperado Ele tava... Ele tava como, lá dentro? Ele tava desesperado Como eu era de assustada Porque ele tava lá atrás, eu comecei a bater Aí ele veio aqui no vidro ver quem é Ele tava ali atrás do vidro Que susto, velho Agora tem que tirar foto com os assaltantes, né, mano? Não vai nem dormir mais, não dorme mais Não dorme, pô É impossível de dormir Mora assim Faz assim, pô Tá tremendo Bota as duas mãos aqui dentro Oi, oi Peguei o meu Que tal? Vamos tirar vídeo Money, money Eu só assim, ó Eu só assim, né Toma aí, toma aí Eu só vim interferir Porque o cara do lado tava olhando Estão conseguindo Já tava olhando Comecei a ligar pra corrida Aí cheguei, abri o carro Aí comecei a rir Ele viu Aí saiu de boa Falei, tem uma negola ali olhando ali Eu falei Ixi, olha da merda Vai chamar de copia É nóis, hein, rapaziada Boca de 09 Ligação perdida Eu liguei lá Valeu, valeu, valeu Valeu, ladrão aqui É nóis, irmão Valeu Valeu, irmão Aê, uma pergunta Aê, aê, aê Aê, como que é conhecido, meu irmão? Fala aí, fala aí Ah, é doideira, pô Não tem como Não tem explicação Você olha e fala Caralho, é verdade isso? Tipo Ele parece um personagem Tipo, você bate assim nele Você fala Não, não é possível Ah, mano, de começo Eu olhava assim e falava Caralho, não é possível Que tô na resenha com o Neymar Tá ligado? Que o Messi, o Messi Não, ali é doideira Ali também Você olha e fala Caralho, eu vejo só na televisão É? Cê é louco, cê é louco, cê é louco Cê é louco Pô, meu sonho é conhecer o Neymar, tio Eu vou tomar Meu sonho é de vida assim Ali, ali, ó Um medicamento É esse domínio, cara Domínio, né? Só louco, né? Dominou todos os gringos, né? Quem não gostava de futebol Começou a acompanhar agora por causa dele, né? Então, os tickets Tá, tá absurdo Tá absurdo Tá quinhentos dólares O mais... Mais posse Coisa que era cinquenta dólares, né? Era cinquenta dólares, né? É O mais top era duzentos dólares Cê ficava beijando a quadra É, aqui agora é quinhentos e lá puta que barulho Caralho, que loucura, né? Bora lá, viado Tô torrando aqui, viado Que calor é esse, viado? Bora, bora Valeu, rapaziada, é nóis, mano Vamo junto, pô Valeu Bora lá Calou da porra Não dorme mais não Não dorme mais Ai, tô com dor de barriga até Cê é louco com esse daí? Qualquer um fica com dor de barriga depois desse daí? Viado, que medo, viado Viado, fique Eu levantei, viado Você tava aqui em cima, viado Viado, já Viado, comecei a olhar pra cima Tá aqui Eu falei, viado, que isso, meu Deus Ele não viu nós, mas tava lá longe É possível que esse cara vai me roubar, mano É possível Tu tava dormindo, já não deu tempo de raciocinar, né? O cara tava com a camisa do Palmeiras Eu pensei que foi você ainda, viado Eu ainda mandei ele botar, amarrar a camisa Porque ele tava com a do Palmeiras, mano Falei, vai que ele vê a do Palmeiras chegando Viado, meu Deus Cadê o clipe? Alguém manda o clipe aí no chat Mano, quando ele abriu a porta, ele deu um pulo assim, abriu o olho Eu falei, caralho Já tava aqui, viado Já tava aqui, viado Eu tava arrumando o soco E o cara falando assim, ó Abre, abre Não, não Ele ligando pro Deus desesperadamente Eu falando, viado, o cara vai quebrar o vidro Manda o clipe aí, tropa Manda o clipe, manda o clipe Bora lá, bora lá Tadinho, velho Cadê a culpa das coisas lá? Vambora, cara Vamos Falta muito lá? Não, tá terminando, bora 10 minutinhos Deixa eu escolher alguma coisa pra você Nunca não não Eu mesmo é que não fico mais aqui Depois dessa eu nunca mais fico sozinho É assim que aprende, rapaziada, entendeu? Já criamos uma história pra ele Os moleque veio, a gente alçou na hora Pensei rápido, fala aí, Marco Nem você tinha pensado nessa Aqui não tem segurança não O quê? Tem 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 Os caras já estavam ligando pra polícia É cada um por si Cada um por si armado Virei o sujeito falando que você vai ficar dois dias aqui, viado Ele me chamou pra ir lá pra Miami hoje, viu? Miami Heat Se você quiser ir também, só que é foda a sua idade, né? É, Miami não posso fazer nada também Só agora me mandaram, eles caras que não gostam Sai que tá um? Aham Liga o telefone Rapaz, ele que não quis ficar lá Vocês deram o susto nele? Os moleque fingiram lá que eles iam assaltar o carro Eles ficaram lá batendo na janela Abre a porra, abre a porra Sabon, sabonete Já peguei pra pele? Peguei Body Loxo, pega água que eu não vi água Pegou Body Loxo? Pegou Body Loxo